Vira, apertei na pô Vamo fumar no bote Vamo apertar Vamo fumar na cota e fica brisadão Mas depois tu passa e passa e gato Vamo apertar tu Vamo fumar na cota e fica brisadão Depois tu passa e bazuca Vamo fumar na cota e fica brisadão Tô planejando Fica rico, é senhor Jornonzi vap que é especialista do assunto Jornonzi vap que é especialista do assunto Já que a média, rapa é problem Vamo puti no ar na cota e fica brisadão Diz L��는 royale de sóblia Mas, assurava cão breast Internet Vamo fumar na cota e fica brisadão Aventura olою AbracBE Vamo fumar no Silicon Ray Vamo fumar na cota e fica brisadão E o abertinho da conexão e de rir a luz Seguindo a você, eu não quero enxergar com a luz Conta a bola, se planta comigo Traz a nossa testes, mudaram o meu chão Não quero enxergar Ser meio Deus Colocando�ais Cor próximo Space Olha gente Space Vinde Não ac Però No mundo Criado Só que essa vira é muito linda Isso é vozinha Cheia de uma loja Sentada perto de mim Tô de boa, na sucessada E se alguém aqui há, não pode até falar de mim Uma parada, na sucessada Caralho, um criminoso, moleque mulherengo Uma canada, um pedrajeado, esse mau elemento O filho da louca, filho da louca Mas de dedo menor Mas não tem recuperação Mas de na minha matemática Não posso sair do taco, diminuir Mas isso é necessidade menor Vai se vendo Vai dançar o novo fenô O novo patro principal E eu vou dar o olé Tagando fogo no balão E eu vou dar o olé Tagando fogo no balão E eu vou dar o olé E eu vou dar o olé Tagando fogo no balão E eu vou dar o olé E eu vou dar o olé Tagando fogo no balão E eu vou dar o olé Tagando fogo no balão E eu vou dar o olé Tagando fogo no balão E eu vou dar o olé